Ah, adulto se dá bem, né, Fabinho? Ah, nem sei, Fabinho. A única coisa que eu admiro nos adultos é a facilidade que eles têm de arrumar mulher. No mais, eu acho eles muito estranhos, né? É isso aí, concordo com você. Olha só, eles ficam na mesa de um bar o dia todo, bebendo, botando fumaça pra dentro do pulmão e só vêm jogando conversa fora. É, e ainda ficam comendo peixe cru o dia inteiro. É, e quando não comem ainda reclamam, né? Vocês viram a Bela? Algum de vocês sabe se a Isabela ainda tá por aqui? Ela saiu agora há pouco. Carufa, Fabinho. A cobra vai fumar, cara. Puxa, Brad, é duro. Tem um bicho estranho mesmo, hein? Tadinho, né? São tão infantis. Tão infantis. Viram os fãs. Foi o que me disseram. E te digo mais, hein? É a aluna nova dele. Uma que entrou outro dia. Eu te falei de cabelo enroladinho. Tininha, você sabe dar. Ô, Tininha, você sabe onde tá a Bela? Olha, ela não chegou ainda, Romão. Com certeza. Não passou por aqui. Tininha, me faz um favor. Quando a Isabela aparecer, você disse pra ela que o que eu tô... Foi querendo falar com ela urgente. Tá? Tá, pode deixar. Pode deixar, Romão. Olha, Raquel. Esses dois tão se estranhando e feio, hein? É mesmo, né, menina? Mas me conta mais sobre o produto de Israel, vai. Tá, é o seguinte. Ela chegou aqui, mas... Depois, depois, depois que ela tá passando. Oi! Oi! Olha, o Israel já chegou e a aula tá pra começar, viu? E eu com isso vim fazer judô? Ah, judô? Porque eu pensei que você tava interessada... Você não tem que pensar em nada, minha filha. Você não é paga pra isso. Aliás, a matrícula dessa academia dá direito a fazer todas as atividades, não é mesmo? Ah, menina. Esse aí que é o broto de Israel, é? Olha, eu não tô entendendo nada. Essa menina ontem foi uma gracinha de pessoa comigo e hoje... Ah, Raquel, deixa pra lá, vamos trabalhar que é melhor, sabe? Oi, Lucinha. E aí? Eu queria saber que você também fazia judô. Faço sim, sou muito boa nisso e você quer saber. Por quê? Quem é você? Eu não te conheço. Aliás, eu nem pretendo conhecer. É aqui a aula de judô? Nossa, desculpa. Eu não tinha te visto. Eu sou assim mesmo, suave, com uma pluma. Meu nome é Alva. Eu sou a nova aluna da turma de judô. Eu sou dado. Eu sou o professor. O professor? Nossa, com essa carinha de anjo, você vai me levar aos céus, me ensinando essa arte dos deuses. Eu tava fazendo aqui um aquecimento abdominal. O costume abdominal é o costume abdominal antes da aula. Nossa, gato, como essa é sua. Como tem energia concentrada. Sabe, eu queria...